É do Mundo Alentejo Nas suas gentes eu vejo O meu último desejo De lá morrer e ficar Nas suas gentes eu vejo O meu último desejo De lá morrer e ficar Ao Alentejo lhe deram Oito letras tal e qual E aqueles que isso fizeram Com certeza que o escreveram Com o Azoito de Portugal E aqueles que isso fizeram Com certeza que o escreveram Com o Azoito de Portugal Pode parecer indiferente Mas o conceito me ocorre Nascer é coisa corrente É mais a terra da gente Aquela onde a gente morre Nascer é coisa corrente É mais a terra da gente Aquela onde a gente morre O que é? Que é a terra da gente Que é a terra da gente Que é a terra da gente Pode chorar, pode ajudar, pode cantar De quem eu gosto, nem às vezes confesso mais Obrigado